30 segundos ali, 30 segundos tem pra jogar pra fora, John Luton Triste ali, abriu, abriu a montanha, bateu pra fora, é disputação, o final é todo, sai do mato pra ele ali, é sai do mato ali pra ele, pode gritar que ele vai parar, 1, 2, 3, e lá fora! Silvio Marboza Ele parou, Carlão! Primeiro com ele, ele é da pedição, Bento, Abad e Aluiz Gustavo Gomes ali, é um turno, a arruina pra ele, do Abel Bueno, abriu, abriu a montanha, bateu pra fora, Abel Bueno pra ele lá, a arruina! Silvio Marboza É Bueno, mas não sua cabeça, abriu, abriu a montanha, bateu pra fora, é disputação, o final é pra ele ali, entrou uma roda na contramão, ele tá encaixadinho, pode gritar! Pode gritar que ele vai parar, ele parou! Pode gritar, São Bento, Abad e que ele parou, Carlão! A gente percebe que o calvão do Júnior ali, eu sou mais você, meu irmãozinho, é onde o São Júnior vendi o do preço, é o Mr. Bull pra ele, abriu a montanha, o Mr. Bull ali, abriu, abriu a montanha, bateu pra fora ali, é o Mr. Bull do Paulo Miranda, ele vai parar, 1, 2, 3, garrafa firme! Ele vai parar, ele vai parar, Carlão, sinal de positivo, ele parou, Carlão! Ele vai no King Black, no Paulo Miranda! O primeiro balanço a cabeça, é só feliz pra mim, Sponsali, abriu, abriu a montanha, olha lá! O que é isso? Bandeira amarela aqui na pista, Carlão! Estou é um ótimo touro da companhia Paulo Miranda, mas a solta dele é bem complicada, e foi o que aconteceu na base. É o Mandrake, é o Mandrake pra ele ali, abriu, abriu a montanha, bateu pra fora, é o Mandrake da marca 50, entrou rodando na contramão nele ali, ele vai parar, deixe no garrafa, volta e ganhou! Sinal de positivo, Carlão! É, os 8 segundos justinhos ali em cima do pedido, e a gente vai ver no replay... Lembrando que ele finaliza a disputa semifinal, daqui a pouquinho eu estou de volta, pra gente fazer a grande disputa final, daqui a pouquinho o pesadão está de volta! Vem aí meu grande amigo Claudemir Terra Nova com vocês, até daqui a pouco a gente volta, tchau! Simbola! Terra Nova! Simbola! Claudemir! Terra Nova! Lá 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 L Por este Brasil levando a festa do Biel. Já dormei um sapintada, lutei com a união. É por isso que eu sou apaixonado pelo povo de São Belcapac, de toda a região. Boa noite, galera aí. Boa noite, galera. Segura o vaca. Boa noite, galera aí. Quem tá feliz, levanta o braço. Boa noite, meu lado. Direito aí. Segura o vaca. Vamos fazer um brigadeiro aqui com esse povo. Todo mundo de pé pra mim, por favor. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Quem acredita em Deus, fique em pé pra mim, por favor. Quem acredita em Deus, fique em pé pra mim, por favor. Quem acredita em Deus aí. Ué, solta o vaca! Terra Nova Vocês também levantam comigo assim. Levanta, levanta. Vou mostrar pro lado direito que vocês são mais animados. Tchau! Solta pra cá! Eu sou o Bentabá de aqui em Minas Gerais. Já te obrigado pela presença de cada um de vocês. A partir de agora, DJ Vaca! Sou eu e você, companheiro! Executa a vaca! Terra Nova Bota pra mim, bota pra mim! Terra Nova Semifinal Tiago, Tiago Santos Menezes E ele, Jânio, Jânio Santos Rete ficando aqui. Ele vem de Ribeirão das Neques. Animal pra ele é o Balada Louca. A boiada do Paulo Miro. Não vai lançar na minha direita, bota pra fora. Semifinal Terra Nova Louca, Balada Louca, abriu, abriu, vai embora, Jânio. Aperta a pênis, põe de uma coisa de loucura e vai parar. Vai dele, vai dele! Garrou! Ele garrou! Ele garrou! Palmas aí, Reni! Terra Nova Ele garrou, panda! Foi avaliado, meu irmão! É isso aí, muito boa noite, Ica! Terra Nova Simbora, Simbora na semifinal E na pegada, DJ Vaca! Hugo Gustavo de Casa Grande Ele vem mesmo no animal violento É o Fragelo, Fragelo, Fragelo Pro Terra Nova É do Paulo, Ando Paulinho Miranda Mas não estou aí É o Fragelo, Fragelo do Paulo Miranda Hugo Gustavo de Casa Grande Semifinal na pegada Ele pensa, ele pensa bem com o capacete protetor ali A pressão dele sobe vaca A pressão dele sobe vaca Pronto, tudo pronto? Hugo Gustavo Ele manda essa mais pra você, meu irmãozão Grande comentário, está do rodeio brasileiro Põe pra fora, rodeio em couro! Abriu, abriu, lançou! Ele garrou e explodiu Foi no terceiro ano da roda Na contra mão! Oh! Ai, 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 ai! O Aldemir, terra nova Aldemir, o placado Tudo pronto, tudo pronto Agora preste atenção, São Pento Abadi Ele vem conduzindo o CNJ João Vitor Souza, é filho de São Belpabade, animal para ele, o Sem Fronteira da Marca 50. Alô Letão está na corrente, é o Sem Fronteira da Marca 50, João Vitor Souza. Ele, preste atenção, ele quer vencer, ele quer vencer, ele não vem com brincadeira não. Meu filho de São Belpabade, meu filho de São Belpabade, alô Aldo, vai para você Aldo, essa vai para você meu irmãozão. O João Vitor Souza, é filho de São Belpabade, o Sem Fronteira da Marca 50. Um, dois, três, bota para fora, bota para fora, abriu, 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 vai para ele, garra nele, garra nele. João, João Vitor Souza, é filho de São Belpabade, o Sem Fronteira da Marca 50 Panda. É o trabalho dos nossos. O Sem Fronteira da Marca 50, é o Sem Fronteira da Marca 50, é o Sem Fronteira da Marca 50. Imagina que o Brasil é o Sem Fronteira da Marca 50, é o Sem Fronteira da Marca 50. Sem Fronteira da Marca 50, é o Sem Fronteira da Marca 50. A pegada na pegada, portão do Alto, cento e dois irmão, alô Aldo, abriu, abriu, vai nele, vai nele. Dominando do Paulo Viral, ele levou legal, acompanhou Rodona contra a mão, ele vai parar de ministra, ele foi legal, palmas, pula fora daí. A o Tempoira é Terra Nova. Carlos Panda, competidor duro demais, Carlão Panda. Olha a situação do Rodolfo, meu amigo Fernando Veterinário lá em Três Corações, Mauro Tratores, Guilherme Martelinho de Rio, Pro Terra Nova e Sumos Agrícola, Laticínio Rancho de Minas, Alto Sul, Funeraria e Pintura, Marmogrã, Mármores e Granito, Auto Center, Dois Irmãos, Casa do Campo do meu amigo Matheus. Terra Nova Terra Nova Simbora na pegada, vaca! Boss man singing his same old song Israel Pereira e São Deus do Abate O competidor duro pra ele é o presídio da Marca 50 Portão da minha direita vai lançando a boiada ali Portão da minha direita vai lançando a língua, abriu a brilhão só no presídio, vai nele Ele vai para, rodou na contramão, rodou na contra, ele para, o povo aplaude, palmas a ele Chega, chega, chega os bufogues Carlão Panda, olha só o trabalho dos meninos da arena Eles entram na hora que comem Panda, com sua licença, pelo carinho que eu tenho com esse povo de São Bento Abate Pelo carinho, vamos olhar para o povo ali Eu sei que é muito difícil parar em cima de um animal Um animal que tira o pé do chão, para quem foi nessa montaria? Primeiramente para Deus que sem ele não sou nada e quero mandar para minha família também e para todo o público presente Uma soma de palmas aí Na pegada Terra nova Pelo carinho, pede conselheiro Lafayette O zumbi da neca se empenta a portão, minha direita vai na ensaboiada Ele está preparado ali, abriu, 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 abriu Lampson vai para cima dele, vai para cima dele Olha só como pula, pula o picado Ele vai rodar a batalha, explodiu, vai dar de novo Sensacional, faz a foda ali O zumbi é terra nova Pela lampada Só um minutinho Com sua licença pesadão Segura para mim um minuto aí Sucerga ou faixa aí que daqui a pouco você entra meu irmão Primeiramente Gente, quero agradecer a cada um de vocês Mais uma vez Vou encerrando meus trabalhos Com chave de ouro Terra nova Espero vocês no ano que vem, se Deus quiser Obrigado a cada um que curtiu Que pediu A nossa volta há mais um anos aqui Mais um ano com vocês Por isso eu digo para vocês Até o ano que vem, se Deus quiser Um beijo no coração de cada um de vocês Tchau gente Tchau gente Beijo no coração de vocês Coradião É a festa de mim É a festa de vião Claudemir Terra Nova É tão pequeno afinal Valeu, valeu, meu amigo Claudemir Terra Nova Que Deus te abençoe Prazer enorme, irmão Trabalhar ao seu lado Que Deus te abençoe Que você continue sendo esse cara humilde, coração aberto assim Deus te abençoe, obrigado Neste momento eu convido ele dentro da arena Meu grande companheiro Carlambana Chega pra cá pra gente fazer o sorteio agora Dos cinco finalistas aqui dentro da arena Ao centro da arena Vem pra cá meu amigo Carlambana Olá, o Pedro Eito aqui E agora os nossos juízes já fizeram Sim, a somatória das notas E nós conheceremos os cinco finalistas Vamos convidá-los enquanto os juízes já preparam os papéis A partir de agora Vamos pra grande disputa final Ô, siga, siga, siga Atenção gente Cadê a equipe de segurança por gentileza Tem um rapaz alcoolizado Ô, Miguel, por gentileza Fica lá fora também Ô, amigão, faz o favor Ô, até sua equipe de segurança aí Por gentileza Tem alguém da equipe de segurança aí Ô, amigão, vai lá pra fora, por favor Faça o favor, amigão Ô, dá a vai nesse rapaz, por favor Ô, amigão, atrapalha o rodeio, não Gente, cadê o pessoal da segurança? Tem alguém da segurança aí, por favor? Ô, meu Faça o favor de lá pra fora Faça o favor Cadê a equipe de segurança? Tem alguém da segurança aí Até sua equipe de segurança Retire esse rapaz aqui, por favor, segurança Atrapalhando o nosso rodeio, segurança Pega ali, por favor Colve o cacete nele Ele tá indo aprendendo Atrapalhando o rodeio dos outros mais Cuidado com o buraco, segurança Cuidado com o buraco Quando o outro não picar Mete o cacete nele, segurança Mete o cacete Mete o cacete nele Mete o cacete nele Mete o cacete nele Mete o cacete nele Mete o cacete nele, segurança Mete o cacete nele Pode meter o cacete sem dó Se tem dó nele não Pra prender Tomar manguaça E vir atrapalhar o rodeio Mete o cacete nele mesmo Isso Mete o cacete nele Rapaz, eu tô doendo mesmo, hein Dá aquele pulo nele agora Dá aquele Aquele mortal E aquele sossega leão Como é que é o sossega leão agora? Vai lá Merda Olha o sossega leão Olha o sossega leão Lá vai o sossega leão Nossa Outro sossega leão Mais um Mais um que agora ele sossega Agora Mais um Ai meu Deus Agora vai Outro sossega leão Mais um sossega leão Opa Mete o cacete nele Mete o cacete nele Pra ele aprender A respeitar o rodeio dos outros Olha o gêmeo aí Põe a mão pra trás aí Vagabundo Põe a mão pra trás aí É o que? Tá comendo a areia, meu Cuidado que ele tá comendo a areia, segurando Ele comeu os dois quilos de areia agora, meu Olha o gêmeo aí Você quer o quê? Agora é minha mãe Você quer a sua mãe? Deve ter pensado De onde vim entrar pra o rodeio dos outros Pega agora aí Levanta ele Levanta ele, segurança Levanta e mete o porrete Aparece o porrete É pesado, hein, meu E ele machuca mesmo Pode levar Mete o cacete Mete o cacete Pode levar embora Cadê os aplausos de vocês Do nosso segurança aí? Pode aplaudir Equipe Babalu Ô gente, deixa eu falar uma coisa pra você Cadê o grito dos cachaçeiros aí? Não existe nesse mundo, mulher feia A cachaça que vocês estão bebendo Que é pouca demais É por isso que eu digo A cachaça vem da cana A cana vem do além Quem bebe cachaça aqui é corno E quem não bebe vai ser corno também A cana vem do holeneste E que é a cana vi E quem não beba Vou ver A cana vem do drástico que eu arrumei ali ó, chapéu branco ali ó, com a camisa preta, olha que mulher bonita que eu arrumei, todo mundo, calma gente, pera aí, o povo tá tudo levantando pra ver minha mulher, amor, faça favor, entra aqui, entra aqui, faça favor, o povo tá tudo levantando pra conhecer minha esposa, posso prefeito apresentar minha esposa pro povo? Vem cá meu amor, faça favor, deixa eu apresentar pra vocês, sabe por quê? No rodeio eu tenho orgulho de falar da minha esposa, que a gente trabalha em família, aqui pra trazer alegria pra família de vocês, olha que mulher bonita que eu tenho, pode dar uma salva de palmas pra ela, ela é tímida, mas pode aplaudir, pode falar, sou feio, mas arrumei uma mulher bonita, arrumei ou não arrumei? Foi 4 anos esperando essa mulher, tinha uma boa da minha vida, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem homem às vezes que tem vergonha da mulher que tem, então pra que que arrumou meu? Ó, você tem que dar valor é pra essa aí que tá do seu lado 24 horas, sabe por quê? Aquela que você arruma na rua, pra poucos segundos, poucos minutos de alegria, o dia que você precisar dela, se você cair numa cama de hospital, ela não vai tá do seu lado não, quem vai tá é aquela companheira sua ali, ó, então dê valor a mulher que cê tem em casa, viu meu amigo? Valoriza a mulher que cê tem em casa. Atenção e iluminação, atenção e iluminação nossa aí, restabelecida. Rapaz, deve ser aquele medo que foi lá apagar nossa luz, ó, deve ser aquele medo miserável, ó. Ô Carlão, queria aproveitar a oportunidade que a nossa prefeita tá aí, a Jane, agradecer prefeita, obrigado pela oportunidade, te dar os parabéns pela belíssima administração que vem fazendo a cidade, uma cidade limpa, bem cuidada, o povo satisfeito, o povo feliz, prefeito, acho que eu vou te levar lá pra minha cidade, viu? A minha cidade com 400 mil habitantes não tem a metade do cuidado que a senhora tem com essa cidade, uma praça limpa, saúde, educação, salário, servidor tá em dia, tá cuidando do povo, isso é muito importante, parabéns prefeito, que Deus te abençoe, continue assim, administrando pro povo e não só pra senhora, a toda a equipe de brigadista, parabéns também, parabéns pela organização do povo e eu tô muito feliz, sabe por quê, prefeito? Uma festa como essa, pra ver os mesmos shows que a senhora trouxe aqui hoje, um pai de família, ele paga nada, nada, 50, 60 reais em qualquer outra cidade se quiser ver um show, se quiser ver o Rodeio tem que pagar 50 reais, aqui a senhora trouxe de graça pro povo pra curtir a festa e às vezes tem pessoas, prefeita, que acham que o Rodeio, ele simplesmente leva o dinheiro embora do município, pelo contrário, ele traz dinheiro de volta pro município, que os parraqueiros ganham dinheiro, as lojas vendem mais, o hotel da cidade ganha, nós por exemplo, a nossa equipe ocupou o hotel inteiro, aqui a gente alugou casa na cidade, gastamos o nosso dinheiro, os restaurantes da cidade, todos eles, padaria, lanchonete, os comerciantes, então o dinheiro volta em forma de benefício pra cidade, então isso é muito importante, continue investindo nos eventos e valorizando o povo da cidade, porque o povo gosta de festa, quem gosta do Rodeio dá um grito, olha aí! Essa é a resposta do povo, prefeito, não deixe de fazer a festa, continue fazendo que o povo gosta e valoriza, vem ele, vem ele, aí vem tua filha! Ainda, alô prefeito, a gente vai pra você, alô Mice, senhor Adélio, obriga pelo carinho ali, abre, abriu o boteiro, bateu pra fora, é o de Suntura ali, é disputa final, assombrado, roubou na tua mão, quebra a paleta, Carlão do céu! 6.29, que judiação, Carlão! É todo o refúgio pra ele do André Bueno, abriu, abriu o boteiro, bateu pra fora, abre essa decisão ali, é o Vinícius, roubou na contra, a mão dele volta, escapou da mão, não teve jeito, Carlão! Exatamente, não teve jeito, é um time que favorece o cara pra ser campeão, pode ser! Abriu! Abriu o boteiro, bateu pra fora, ali, prefeito, é um expresso no palmo de Leila, grita com ele, ele vai parar, é na disputa final, meu Deus do céu! Ele salvou a vida! Que pena, Carlão, voou bandeira vermelha na pista! Voou bandeira vermelha! Conselheiro Lafayette, é o Calabuca do Paulo Miranda, é portão do lado direito, é a grande disputa final, ele tá no bloqueio ali, é o Jefferson Matruz, é todo o Calabuca pra ele, é o Calabuca, boiada pesada do Paulo Miranda, grande disputa final, ele segurou com a mão esquerda na corda americana, o resto que sobeu em jogo no topo do Marruco ali, é o Jefferson Matruz, vai jogar pra fora, preste a venção, aperta as pernas, boiadeiro que o tempo tá correndo ali, aperta as pernas, vai balançar a cabeça, vai jogar pra fora, preste a venção, aperta a disputa final, que julgue a ação, Carlão Panga! É o seguinte, o que que significa clock e por que que acionou esse barulho? O juiz observa o comportamento, o juiz de Brecht, ele observa o comportamento do animal e a desenvoltura do calcói preparando ali todo o seu equipamento. O que que aconteceu? Ele preparou toda a sua traje ali, só que o juiz percebeu que ele já tinha condições de solta, então ele aciona o clock, os 30 segundos, e o que que acontece? Se ele não soltar durante os 30 segundos, aí a gente, o competidor é despacificado. Foi o que aconteceu, você vê que deu os 30 segundos e ele não pediu a solta, automaticamente, bandeira vermelha despacificada dentro do Brecht. Mantenha a câmera aí pra mim, por favor, Carlão. Carlão, com todo respeito, se toda prefeita brasileira fosse igual essa prefeita aí, olha lá no telão, andando só estilosa, ela atraiada, num chapéu. Carlão, ontem ela chegou pra abertura do rodeio e falou, peraí, não começa o rodeio não. Eu, se eu não entrar na arena de chapéu, é a mesma coisa que eu não vim no rodeio. Parabéns, viu, prefeito, isso é importante, valorizar o rodeio. E eu percebi, Carlão, que o povo aqui na cidade, o povo na região, é o povo caoutre, o povo gosta da moda sordaneja, o povo gosta do estilo caoutre, e eu quero dar um conselho pra vocês. Nossa patrocinadora oficial é a Búfalos Jeans. Eu, a minha esposa, o DJ Berber, toda a companhia, a Paulo Miranda, você que gosta de andar no estilo caoutre, entre lá no Instagram, Búfalos Jeans, ou no Instagram Pesadão do Rodeio, você vai adquirir as calças. Tem homem que fala assim, Carlão, essas calças coladas de locutório não é calça de homem, não. Deixa eu falar pra vocês. Um homem não é o que ele veste, pelo contrário, o homem é o que ele fala com a mulher e sabe conquistar. Isso aqui, essa calça aqui, existe um pastor na internet, faz maior sucesso, inteligente, o pastor Cláudio Duarte, e ele fala o seguinte, que o homem tem que pôr uma calça, uma cueca apertada pra arrochar, dar volume e agradar mais a mulher. Então, isso aqui, isso aqui, isso é charme, coisa que muito homem não tem. Os homens de hoje em dia, prefeito, estão usando uma calça lá na metade da bunda e acham que tá fazendo sucesso, mostrando metade da bunda. A mulher não quer ver bunda na rua, não, meu filho. O homem é só ver bunda, ele toca paredes, esquece, não quer mostrar bunda na rua. O homem gosta de homem que anda traiado, sertanejo, estilo bonito, viu? Tô certo ou tô errado, mulherada? Aí, então, entre lá, Púfalo Giz, adquira o melhor da moda country lá no Instagram, Púfalo Giz, a inovação do mundo country! O cowboy vai te pegar, ó, essa boy vai te pegar, uh, essa boy vai te pegar, o cowboy vai te pegar. Ei, loira, se tu souber a sujeito gostoso que a morena tem, não pintava o seu cabelo pra ficar loira também, pois a garça nasceu branco e nunca pintou suas penas. Não tem coisa mais bonita do que os cabelos pretos de uma morena. Por uma linda morena... O portão do lado direito vai jogar pra fora ali, ele vai pedir a solta, presta atenção ali. 30 segundos. Tá no croque, tá no croque. Presta atenção, o Janerson não vai, abriu, abriu a bolteira, bateu pra fora, o Janerson não vai ali. Olha lá, ele vai parar. É disputa, afinal ele quer ser campeão. E aí, joguinhação, Carlão. Tava se encaminhando pra ser a melhor montaria de todo o nosso rodeio, tenho certeza. Tu sai lá assim, senhores. Vamos conhecer os grandes campeões. Chega pra cá, prefeitura. Ei, que prefeita estilosa. Essa costa do rodeio tem em China mesmo, viu? Ei, prefeita. Janerson, primeiramente, eu gostaria imensamente de te agradecer, pedir a Deus que te abençoe, e continuar abençoando você e toda a sua família, que a gente sabe, prefeito, que quando teve a eleição no ano de 2016, o prefeito que entrou pra disputar as eleições, como eu disputei a eleição na minha cidade pra vereador, não fui eleito, acho que isso pra mim, Deus me livrou, porque vocês enfrentaram grandes dificuldades financeiras. A gente sabe a dificuldade que o governador do estado deixou todos os prefeitos, com a falta de recursos, segurando dinheiro, eu posso falar com propriedade que eu enfrentei as urnas, fui candidato, tive 762 votos na minha cidade pra vereador, não fui eleito, acho que foi um livramento de Deus. E vocês passaram muita dificuldade nesses últimos anos pra conseguir administrar na área da saúde, na educação, na pavimentação, em todos os sentidos, na área social. A gente sabe das dificuldades que vocês enfrentaram. Mas mesmo assim, prefeito, com muita garra, com muita luta, com muita dedicação, você vai vencendo todos os obstáculos que colocaram nos seus caminhos. Que Deus te dê força, que a senhora, não vou chamar de senhora não, vou chamar de você, tá nova ainda. Que Deus te abençoe, te dê muita força, continue abençoando esse povo, a cada dia mais, com melhorias nesse município, a cada dia que você receber um recurso, tá aplicando bem os recursos no lugar certo, as emendas que vêm, tá sendo bem aplicada. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, o dinheiro que vem hoje em dia é muito pouco pra administrar uma cidade tão grande como essa. E mesmo assim, a senhora tá sabendo aplicar cada centavo no dinheiro público. Então, prefeito, parabéns e que Deus te abençoe e que a senhora encerre o seu mandato no ano que vem, independente de ir pra eleição ou não, que encerre assim, com muita categoria, com muito estilo, com muita classe e com muita determinação. Então nós vamos convidar agora os grandes campeões da 28ª Festa do Peão de São Bento Amade. Convido ele. Quinto colocado, eu convido. Com 248 mundos 50. Convido ele. Convido ele daqui, da cidade de vocês. Convido. Convido ele. Convido. Convido ele. Quinto colocado, com 243 mundos 50. Eu convido. Da cidade de ouro preto, eu convido. O Unison Junior. Convido. Convido ele. Quinto colocado, com 245 mundos. Eu convido. Da cidade de Conselheiro Lafayette, Jefferson Batruz. Convido ele. Convido ele. Terceiro colocado, com 248 mundos 50. De São Bento Amade, eu convido. Vinícius Riel Lopes. Convido ele. Convido ele. Segundo colocado, com 249 mundos 50. Na vice-liderança, também de São Bento Amade. Israel Pereira. Pode aplaudir aí. Agora vem ele, o grande campeão, com uma diferença pequena de 0,50 do líder. O grande campeão, com 250 pontos, de ponto seguro, Maria Janesson Noval. Cadê o seu prazo de vocês aí? Mais um pouco rico, né, irmão? Parabéns, que Deus abençoe. Vem, senhoras e senhores. Senhores competidores. A vocês que estão no fundo dos bretos. A vocês que não entraram aqui na grande disputa final. Não significa que nenhum de vocês são inferiores a esses meninos. Mas antes da gente começar o rodeio. Deus já sabia quem seria o grande campeão. A vocês eu desejo boa sorte. Que Deus abençoe vocês. Voltem em paz na presença de Deus. Que Deus ilumine o retorno dos lares de cada um de vocês. E a vocês, verdadeiros campeões dessa festa. Parabéns a cada um de vocês. Que Deus abençoe o retorno dos seus lares também. Eu peço desse povo um aplauso para esses meninos. Uma salva de palmas de vocês. Prefeita, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela receptividade. A todo o seu secretariado, a todos os vereadores, todos os funcionários da prefeitura. A minha amiga Claudemir Terra Nova, o DJ Vaca, o Marcos Pereira. Ao meu DJ Berbeca, minha esposa. A todos vocês. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Fica aqui um grande abraço desse humilde locutor. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, lá no Instagram, Pesadão do Rodeio. A nossa página lá no Facebook, Silvio Babosa Pesadão. Quem quiser tirar uma foto com a gente, para levar de lembrança, vamos estar no caminhão de som. A minha esposa está ali vendendo pendrive também, para você levar de lembrança. Obrigado pelo carinho de vocês. Quem sabe Deus nos permita estar de volta no ano que vem. Um abraço do Pesadão. E até a próxima, se Deus, se Deus, se Deus quiser. Ele quer. Tchau, tchau. Obrigado. Atenção, 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 pessoal, atenção os homens. Atenção homens que estão desempregados, ou que estão em casa, estão de férias, quer pegar um bico amanhã. Nós vamos precisar de aproximadamente uns 10 homens para trabalhar com a gente amanhã, desmontando toda a estrutura. Os homens que tiver interesse, já procuro o Pedro ali agora no caminhão de som, já passo o telefone para ele, ok? Os homens que...